Oi, cara de boi! Espero que você esteja com fome, porque a receita de hoje, além de ser muito fácil, ela ainda tem o bônus, porque ela engorda, mas você já faz o exercício, entendeu? Você gasta as colorias fazendo pra depois você poder comer. Olha que beleza! Então, pega os materiais na mão, anota os ingredientes e vamos dessa! Oi! Tá gravando? Eu vim aqui pra recitar um poema. Água mole, pedra dura. Só faz receita gostosa quem dá like no vídeo. E se inscreve no canal. Fim. Tá joinha no vídeo? Se inscreve! Então, vamos colocar numa panela, meia xícara de água. Tô fervendo minha panela. Depois eu vou colocar duas colheres de manteiga, duas colheres de açúcar mascavo, uma pitadinha ali de sal, só pra dar uma equilibrada, uma xícara de leite e eu vou misturar tudo até a manteiga ficar totalmente derretida. Eita! Opa! Acontece nas melhores famílias! Viu só? Tudo bem, passou. Bom, quando eu tô mexendo ali, ele vai ficar uma água meio marrom, daí ele vai falar... Mas faz parte, faz parte. Depois que tiver tudo no líquido de uma cor só, tirando a manteiga que vai ficar amarela em cima, você vai colocar duas xícaras de trigo. E nessa hora, eu já vou ser bem sincera contigo, viu? Dá uma alongada no braço lá, estica, porque você vai precisar do muque ali, vai precisar usar uma força, uma musculação, pra você conseguir mexer tudo isso e deixar ele numa massa homogênea. E quando você achar que acabou e falar... Uh! Nos bracinhos! Ai meu Deus! Aí você vai ter que acrescentar um por vez, três ovos. Primeiro você acrescenta um ovo, aí você mexe bem até ficar uma gênia massa. Aí você acrescenta outro ovo, mexe bem, acrescenta outro ovo, mexe bem. Nessa hora você já não tem mais braço, mas vai valer a pena. Pra finalizar, coloquei um pouquinho de extrato de baunilha, pra dar aquele gostinho bom. E aí, eu vou pegar essa minha mistura e vou colocar em um saco de confeitar. Eu tô usando essa ponteira aí, que ela já tem aquelas dobrinhas ali, mas se você não tiver, não tem problema, não vai interferir no gosto, só pra te deixar mais bonito, né? Vou colocar o meu saco de confeitar em uma xícara e vou botar minha massa lá pra dentro. Ela ainda tá meio morna, então eu vou deixar ela esfriar um pouquinho. Enquanto ela esfria, eu vou untar a minha forma de cupcake, só que a bundinha da forma, não a parte de dentro. É, é um pouco diferente, eu sei. Então, você untou lá com margarina, e aí eu vou com o saco de confeitar lá, contornando toda essa bundinha com churros. Ah, presta atenção, é bom você fazer bem unidinho ali, ó, uma linhazinha na outra, na hora de você contornar. Não deixa buraco, porque eu deixei buraco em alguns. E aí, depois o doce de leite ficou vazando e não foi legal. É aquela coisa, né? Faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Porque quem avisa é o que amigo é. Então, eu tô avisando, não deixa buraco. Leva pra congelar, por mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos. E aí, você tem que desgrudar da sua forma. É bem tranquilo. Na hora, vai parecer meio assustador e você vai pensar, oh, meu Deus, essa merda não vai desgrudar. Mas pega uma faquinha lá, vai puxando dos ladinhos e de repente, pluk, saiu. Bom, leva o óleo pra esquentar. Um óleo suficiente pra fritar, sei lá, 50 mil batatas fritas. Deixa esquentando bem e a gente vai fritar o nosso pratinho lá nesse óleo. Frita bem, até ficar bem douradinho. No começo, o churros vai ficar meio mole, mas ele vai endurecendo conforme frita. Quando ele estiver bem dourado, você vai tirar do óleo, vai colocar numa papel toalha pra você escorrer um pouco do óleo, né? Porque fica meio oleoso. É verdade. Eu ia até sugerir da gente fazer ele assado, mas eu pensei, frita é mais gostoso? Ah, né? Já que vamos afundar nas colorias, que vale a pena, né? Eu penso assim. Depois, você vai pegar o seu pratinho de churros e vai mergulhar numa mistura que eu fiz com açúcar e canela. Vai lá, passa lá no açúcar e na canela e tá jóia. Pra finalizar o nosso prato aqui, nossa senhora, que difícil que foi, né? Eu vou colocar um pouquinho de doce de leite. Você pode colocar Nutella, pode. Pode colocar chocolate, pode. Pode colocar o que você quiser. É que eu acho que churros e doce de leite, eles nasceram pra ficar juntos. Em cima, eu coloquei uma bola de sorvete. E valendo, né? Quando a gente coloca sorvete na sobremesa, ainda mais quando ela tá quente, como churros, você tem que comer na hora. No nosso caso, a gente tinha que filmar pra vocês verem que bonito que ficou. Com 30 softbox em cima e take de tudo quanto é ângulo, deu uma derretida. Mas eu sei que você aí, meu amigo, minha amiga, vai me ouvir bem, vai terminar de fazer, mandar pro bucho e tá tudo certo. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!